Vamos voltar a falar com a Nayara Moura, a Nayara está acompanhando a questão do combustível que de uma hora para outra subiu de preço, a Petrobras não anunciou nenhum reajuste, mas os donos de postos, os donos não, muitos donos de postos, porque alguns decidiram permanecer com o preço baixo aí, não sabe até quando, mas permanecer. Nayara, tem alguma explicação, pelo menos assim que a gente consiga no mínimo, no mínimo tentar pensar se foi necessário ou não? Olá, Ares, pior que não tem, não tem essa explicação para esse aumento repentino de um dia para o outro, de até R$ 1,00. Vou pedir aqui para o João Roberto mostrar a placa desse posto de combustível, olha só, ontem a gasolina estava na casa dos R$ 4,97, o etanol também estava mais barato, hoje a gasolina já está R$ 5,67, o etanol R$ 3,97 e eu estou com o PROCON aqui, com o superintendente do PROCON Goiás, o Levi Rafael, porque o Oloares, superintendente, está se fazendo essa pergunta, tem alguma explicação para esse aumento? Na verdade o senhor me falava que a Petrobras, na verdade, reduziu no dia 15 desse mês em R$ 0,13 no preço do combustível, então a gente tinha que ver uma diminuição nesse valor, mas não está acontecendo isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Esse também é o questionamento que nós nos fazemos todas as vezes que há esse aumento, procuram uma justificativa plausível para que de um dia para o outro o combustível possa ter aumentado quase R$ 0,90. Então, do dia 15 para cá foi feita uma desoneração, a Petrobras concedeu um desconto de aproximadamente R$ 0,13 e o que se espera é que o consumidor consiga receber esse desconto ali no bico da bomba. A gente sabe que existe a livre iniciativa, a gente sabe que existe toda uma questão que envolve a precificação dos combustíveis, mas aumentar de forma exagerada, sem justificativa, pode configurar aí infração ao consumidor. Agora, superintendente, não são todos os postos, donos de postos. Eu sei que o Procon já está ativo, já está ali andando, o senhor mesmo me falou que, enfim, já acordou muito cedo hoje para justamente fazer essa fiscalização, mas é a grande maioria? A grande maioria acompanhou esse preço aqui de quase R$ 1,00 de aumento? Olha só, o mercado de Goiânia é bem específico. Nesse posto que nós estamos aqui, ele se situa em dois corredores. Então, à medida que ele aumenta, todos os outros se sentem na oportunidade de acompanhar o aumento, porque é uma oportunidade de ganhar ali o seu dinheiro. Então, assim, acaba que a gente monta a fiscalização abrangendo todas as regiões metropolitanas de Goiânia e alguns interiores, no intuito de tentar entender como que cada mercado está funcionando. A verdade é que o Procon volta às ruas para defender o consumidor novamente ante os aumentos possivelmente abusivos. Nesse momento é pedido, inclusive, nota fiscal da compra desse combustível na distribuidora, para saber se realmente justifica esse repasso. O que é pedido nesse momento de fiscalização do Procon? E se houver irregularidades? O que acontece? Exatamente. A metodologia utilizada é exatamente essa. Pedir as notas fiscais de compra e venda e, geralmente, nós pedimos aí com um período de 20 dias, para que a gente possa ter realmente ali um gráfico de comportamento da precificação nesse estabelecimento. Então, pedimos as notas fiscais de compra e venda e fazemos todo o cálculo. Se for considerado aí um aumento injustificado e de forma abusiva, ou seja, aquele aumento que repassa ao consumidor uma vantagem excessivamente onerosa, estes postos poderão, sim, ser autuados. Para o intendente, claro que o Procon também conta com a ajuda do consumidor, que pode denunciar. Por exemplo, eu vim abastecer num posto, achei que, enfim, foi um aumento muito abusivo, aumentou de um dia para o outro, sem justificativa. O que eu faço? Acione o Procon imediatamente. Eu sempre costumo dizer que a gente acaba abastecendo ali no trajeto de casa, do trabalho, da escola dos filhos. Então, se você sentiu ali a olho nu que houve um aumento considerável, por favor, nos deixe saber por meio do telefone 151, é o telefone do Procon. Nós sempre atribuímos uma prioridade muito grande nessas questões que envolvem o aumento dos combustíveis. Portanto, 151 é o telefone do Procon para fazer as denúncias. Certo. O superintendente Levi e Rafael, muito obrigada pelas suas explicações. Oloares, pois é. Então, os goianienses, os goianos, porque isso aconteceu também no interior do estado, amanheceram em alguns postos com esse valor maior, tanto da gasolina quanto do etanol. Só lembrando que ontem estava na casa de 4,97 por aí e hoje já 5,67. Não são todos os postos. Eu vi você falando no começo do programa, é de prioridade para quem realmente pratica o preço de mercado. Mas quando os grandes postos começam a aumentar dessa forma, como disse o superintendente, os outros que estão em volta também se sentem na obrigação de aumentar. Agora, é um aumento que não tem justificativo. Oloares, já respondendo, a gente respondeu essa pergunta no começo. Não se justifica, até porque no dia 15 desse mês, a Petrobras anunciou uma redução de 13 centavos e isso não foi colocado aí no preço final para os consumidores. Oloares. Só uma última pergunta rapidinha aqui, Nayara. Várias pessoas me perguntando, os postos pagam essas multas aplicadas pelo PROCON ou não? Vou perguntar aqui para o superintendente do PROCON. Oloares está fazendo uma pergunta, superintendente. Os postos, como que eles pagam essas multas que o PROCON aplica? Eu lembro de uma operação, né, no final do ano passado, no começo do ano, que foi aplicada várias multas. Como que funciona esse pagamento? Eles recorrem. Oloares quer saber. Oloares, primeiro, tranquilizar a população goiana de que o PROCON não faz de conta que trabalha. Nós realmente aplicamos as multas. Durante a nossa gestão, nunca foi aplicada tanta multa por irregularidades encontradas nos postos quanto na nossa gestão. Portanto, as multas estão sendo pagas, estão sendo efetivamente ali inscritas em dívida ativa e pode ter certeza que aqueles postos que permanecerem ou ousarem lesar o consumidor na nossa gestão é sim autuado e as multas são sim exigidas e pagas. Obrigada, Levi. Oloares. Obrigado, Nayara. Que bom, né? O pessoal está perguntando aqui porque realmente tem que multar mesmo. Você está abusando e tentando arrancar dinheiro da gente, tem que fazer isso. Mas nenhuma medida é mais poderosa que o chamado boicote. Começa, para de comprar no posto que está vendendo mais caro para você ver se não vai baixar o preço. Afinal de contas, empresário nenhum é bobo de ficar ali perdendo vendas por causa da ganância, né? Então, fique de olho aí, né? E aí,